Oi, meu nome é Amanda e hoje eu vou responder a tag Tudo Menos Livros. Eu adoro assistir essa tag, então eu resolvi finalmente fazer ela aqui, né? Não vou explicar muito porque eu acho que todo mundo já deve saber como que ela funciona, quais são as perguntas e tal. Como sempre, a tag original vai estar aqui no link da descrição. E vamos às perguntas. A primeira pergunta é, fale sobre quais desenhos animados você gosta. E essa é uma pergunta complexa, porque não só quando eu era criança eu vivia assistindo Cartoon Network, mas também um pouquinho de tempo depois eu tive, assim, os meus anos de Otaquinha, né? Que eu fui muito viciada em anime e mangá aí por um tempo, então minha lista, assim, é bem extensa. Começando então por o quê? Pelos desenhos antigos do Cartoon Network, eu amava A Vá e o Frango, eu amava A Coragem é um Cão Covarde. Quando era um Cartoon Network ou era a Fox, que tinha aquele segmento à noite que só passava anime? Eu não lembro qual dos dois que era, mas passava Gundam Wing e Rurone Keishin, que era Samurai X, né? Eu amava também. Cartoon Network e a tarde passava, era um atrás do outro, que era Sailor Moon, Sakura Cardcaptor e Corrector Yui, eu acho. Não, era um, sobre um, sobre um circo. Qual é que era o nome? Que era tipo o circo de Soleil. Quer mais? Ah, três espias demais. Era muito bom. Billy e Mandy. E daí, passando pro ano, eu não vou falar muito de anime, além de o quê? Fruits Basket foi o meu primeiro, o primeiro anime que eu assisti e que fez eu começar a comprar os mangás. E o meu anime preferido de todos os tempos é Mauaru Penguin Drum. O segundo é qual sua música favorita no momento? Se vocês me seguem no Twitter, vocês vão, assim, perceber que eu, infelizmente, gosto de K-pop. Em minha defesa, eu não sou as stans de boy group, assim. Eu só fico nos artistas femininos que, assim, a gente sabe, sempre sabe, né, que objetivamente elas são bem melhores sempre. E agora, na época que eu estou filmando esse vídeo, no dia anterior, a Jinsou lançou a música, assim, In The Rain, que é muito boa. Eu não acredito que a Jinsou salvou o K-pop com o debut dela. Mamamoo acabou de ter um comeback também, que é muito legal. Procurem é Mamamoo Yes, I Am com as letras, porque a letra é muito, assim, empoderamento feminino. Uau, feminismo chegando no K-pop, gente. Vocês veem aí com Mamamoo. Mas minhas músicas preferidas atuais, assim, são o álbum novo da Halsey, primeiro, né, é claro, porque eu só estou ouvindo isso. Sim, In The Rain, da Jissou. Eclipse, da Kim Lip. O comeback mais recente de Girls Day, qual que é o nome? Esqueci, vou colocar aqui na tela. E o comeback mais recente de Mamamoo. Fiquem aí e não me julguem muito por gostar de K-pop. Terceira pergunta, o que você faz por horas que não é ler? Dormir? Me perder por horas no YouTube, sempre, né. Eu começo a assistir um vídeo e quando eu vejo eu estou num tópico totalmente diferente e três horas se passaram. E aquele negócio de fazer nada, sabe quando você fica parada, assim, pensando na vida? Nossa, saudades de não fazer nada, viu? 4. Diga uma coisa que você ama e seus seguidores vão se surpreender em saber. Como eu já falei, né, caso você tenha me seguindo no Twitter por um segundo, você vai perceber que eu gosto de K-pop. O que talvez seja um pouquinho vergonhoso para a minha imagem que eu mantenho aqui no YouTube. Mas, na verdade, essa é uma pergunta fácil. Porque uma coisa, assim, que vocês têm que saber sobre mim é que eu não consigo gostar das coisas, assim, como uma pessoa normal. Eu tenho que ficar obcecada pela coisa. Então, eu tive várias fases de obsessão na minha vida. Atualmente, eu estou na fase da obsessão por Cash of Prince, né, obviamente, porque eu não consigo parar de falar desse livro desde o ano passado. Mas, eu já tive uma fase que eu amava roquei no gelo. Pois é, eu gosto de esportes. Alguns só, alguns. Eu amava roquei no gelo e eu gosto de assistir o vôlei também. 5. Qual é a coisa desnecessariamente específica que você gosta de aprender? Desnecessariamente específica? Eu gosto de ler bastante sobre paganismo, religiões pagãs, assim, dos vários séculos e culturas pelo mundo. E teve uma época que eu fiquei, assim, pesquisando, assim, especificamente sobre o paganismo irlandês. Em específico, a deusa Brigitte. 6. Qual a coisa diferente e barra bizarra que você sabe fazer? Eu não tenho muitos talentos, então, eu não sei o que seria bizarro. Não é bizarro e talvez não seja diferente, mas a única coisa que eu estou conseguindo pensar é que eu voltei a fazer aula de dança esse ano. E eu não tenho muita flexibilidade, mas uma coisa que eu sempre fui boa é em copiar as outras pessoas. Então, tipo, pra quando a professora vai passar, né, coreografia de dança, eu sou a primeira a pegar, porque eu acho muito fácil copiar. Era a mesma coisa quando eu tinha aula de piano também, eu não conseguia ler os... Eu até esqueci o nome das coisas lá, as notas, né, musicais lá no papelzinho. Mas a professora sempre tocava antes e aí eu copiava ela igualzinho. 7. Uma coisa que você fez ou criou no ano passado, se puder, mostre. Como eu falei, né, eu não tenho muitos talentos, além de ser boa em literatura, em crítica literária, aparentemente. Eu não sou muito boa, eu sou decente, né, mas dá pro gasto. Mas eu tava pensando nessa pergunta e eu consegui pensar em uma coisa, só um momento. Uma coisa que eu acho que eu criei muito bem nesse último ano foi o Brownie. A gente adaptou ele no começo do ano passado e quando ele veio pra casa ele era, tipo, uma bolinha que cabia na palma da minha mão. E ele parecia, assim, um rato barra morcego bizarro. Ele era bem fininho. Mas agora, como vocês podem ver, ele cresceu num monstro. Tá mais pro tamanho de uma pantera do que pra um gatinho, né, Brownie? E ele é muito fofinho e muito carinhoso. Então eu acho que a gente, assim, criou ele muito bem. E aí, fala oi pra câmera, Brownie. Olha pra lá. Oitava pergunta, qual o seu mais recente projeto pessoal? Eu sempre quis ter um diário, mas eu sempre tive dificuldade em manter, né, um. Mas esse ano eu voltei, né, com um diário, mas não é bem um diário, mas sim um caderno de anotações onde eu faço, eu desenho e escrevo, né, marco partes de livros e poemas que eu gostei e tal. E várias outras coisas. Então, o meu, assim, o meu objetivo atual é completar todo esse caderno. Tem várias colagens junto. É bem aquela coisa de, ai, bullet journal, blogueirinha, que tá na moda agora, sabe? Nove, diga algo que você pensa com frequência. É esse suspiro de cansaço. Dez, conte uma coisa favorita sua bem específica. Esse eu não tava conseguindo pensar também. Ah, além de, eu acabei de atingir meu cabelo, então essa é a minha coisa favorita atual. Estou bem, rosinha, algodão doce. Mas, na tag original em inglês, nessa pergunta tinha um exemplo de falar, por exemplo, sua comida preferida, mas sua comida preferida quando você come numa situação bem específica. E aí, eu pensei que quando eu não tô conseguindo dormir, ou eu tô acordada à noite, assim, no meio da madrugada, eu sempre tenho vontade de comer miojo com carne moída. É a minha, assim, comida da noite preferida. E de bônus, bem facinho de fazer, porque eu não sei cozinhar nada, além de miojo e carne moída e salsicha. E onze, por último, diga a primeira coisa que vem à sua mente, eu tô com fome porque tá na hora do almoço. Espero que tenha comida boa pra almoçar hoje. Bom, então é isso. Eu não sei se esse meu vídeo foi tão interessante de assistir quanto o vídeo das outras pessoas com essa tag, né, porque eu sou uma pessoa bem boring. Mas, mesmo assim, eu me diverti respondendo essa tag, e é isso aí. Eu acho que todo mundo já fez, né, essa tag, mas, assim, caso ainda não tenham feito, Marina e Bells, da Sociedade dos Autores Vivos, eu quero que vocês façam essa tag. E a Cat, do Arabesqueano, além da Tailane, do Despin de Histórias, caso ela ainda não tenha feito, porque a Tailane tá sempre aí por dentro das tags, então eu não me surpreenderia se ela já tenha feito essa tag há muito tempo. Mas, então é isso. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais ou se estão todos aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo. Tchau!